Meu nome é Ovaldo Rosa e hoje vamos estar falando sobre homocisteína. Qual a importância prática desse exame? Em quem a gente deve solicitar esse exame? A homocisteína é um aminoácido derivado do metabolismo da metionina. A metionina, por sua vez, é um aminoácido essencial, o que quer dizer que ela não é produzida pelo nosso organismo, ou seja, depende totalmente da nossa ingesta. Quando nós ingerimos a metionina, ela é metabolizada no fígado e produz taurina, cisteína e homocisteína. Essa homocisteína produzida no fígado, derivada do metabolismo da metionina, ela segue dois caminhos normalmente. O primeiro caminho, ela volta a sintetizar a metionina e o segundo caminho, ela vai produzir a cisteína. Em algumas pessoas, por alguns motivos, a homocisteína não segue esses caminhos que normalmente ela seguiria. E ela se acumula no sangue, levando a uma situação que nós chamamos de hiperhomocisteinemia, ou simplesmente, homocisteína elevada. E aí, vem a primeira pergunta. Os níveis de homocisteína elevada no sangue traduz algum malefício para o nosso organismo? A resposta é sim, traduz. A homocisteína, ela informa para a gente como é que está o nosso processo de metilação. A metilação é muito importante porque ela silencia, ela cala determinados genes que têm um potencial de produzir proteínas deletérias para o nosso organismo. Quando a metilação está em um nível adequado, ela não deixa que esses genes se manifestem. Porém, quando a metilação não está acontecendo em níveis adequados, ou seja, o nosso organismo está submetilando, é como se deixasse esses genes, entre aspas, ruins, se manifestarem a produzirem proteínas que são deletérias ao nosso organismo. E isso leva a um maior risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como algumas doenças cardiovasculares, AVC, algumas doenças hematológicas, algumas doenças neurodegenerativas. Então, é justificável a dosagem da homocisteína em geral para todo mundo? Não, não é justificável a dosagem de homocisteína para todas as pessoas. Porém, em alguns grupos especiais, em alguns grupos que têm o maior risco de desenvolver as doenças crônicas, é sim justificável. Por exemplo, essa semana eu tive dois casos. Um senhor de 42 anos, um rapaz de 42 anos, que não era fumante, que não era diabético, que tinha os níveis de lipídios, de colesterol, de triglicérides, no limite da normalidade, e que teve um infarto agudo do miocárdio. Então, esse é um paciente que justifica a gente investigar outros fatores de risco, além dos fatores convencionais. E aí, nesse caso, é justificável a investigação da homocisteína. Tive outro paciente também, 49 anos, que desenvolveu uma trombose venosa profunda, sem outros fatores de risco. Também justificável a dosagem dos níveis céricos de homocisteína. Mas aí vem a outra pergunta muito importante. É o que eleva os níveis de homocisteína no sangue? O que faz a homocisteína? Em vez de seguir um daqueles dois caminhos normais, ela seguir outros caminhos. Então, a primeira condição que leva a isso é a ingestão excessiva de proteínas, principalmente as proteínas de origem animal. Segundo motivo de elevação dos níveis de homocisteína é alguns déficits nutricionais, particularmente os déficits da ingestão de vitaminas do complexo B. Muito especial as vitaminas B2, que é a ribofravina, a vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a metilcobalamina. Então, sempre que nós nos deparamos com o quadro de homocisteína elevado, nós precisamos investigar os níveis céricos dessas vitaminas do complexo B. Terceiro motivo importante para a elevação dos níveis de homocisteína no sangue, estilo de vida, é tabagismo, sedentarismo, ingestão excessiva de álcool. Veja que esses pontos estão presentes em tudo quando a gente fala de prevenção. Mas aqui também, o tabagismo, o sedentarismo, a ingestão excessiva de álcool é uma das causas de elevação da homocisteína. Uma outra situação, algumas doenças, algumas patologias que levam, que cursam com níveis de homocisteína elevada, como hipotiroidismo, como psoríase, como doenças renais e outras doenças mais raras, que levam também aos níveis de homocisteína elevado. E, por último, uma condição que é muito importante. Quando a gente investiga esses outros pontos que eu falei e que a gente não acha justificativa para a homocisteína elevada, nós temos que investigar o polimorfismo genético. Porque uma parte da população, cerca de 10% a 15%, tem algum tipo de polimorfismo que faz com que a homocisteína não siga aqueles caminhos normais e se eleve no sangue. Mas aí, finalmente, quando tem a homocisteína elevada, o que é que a gente deve fazer? Que cuidados nós devemos ter? Primeiro, mudanças do estilo de vida. Atividade física, melhorar a sua alimentação, ter uma alimentação mais rica em nutrientes, rica em vitaminas do complexo B, que é muito importante. É atividade física regular, parar de fumar, parar de beber. Outra condição que a gente precisa fazer frente ao quadro de homocisteína elevada é verificar a deficiência das vitaminas do complexo B e, se confirmado, fazer a suplementação dessas vitaminas. Tentar e procurar afastar doenças que elevam a homocisteína e, se essas doenças existirem, como o hipotiroidismo, como o psoríase, como doença renal, procurar tratar essas doenças. E, por fim, investigar o polimorfismo genético. Há-las do cláudio. Inscreva-se.